Bom dia aos ouvintes da Interativa, estou aqui no destacamento da Polícia Militar, onde eu falo com o Sargento Sidney Hockenbach a respeito deste homicídio que aconteceu aqui em Capitão União das Marques no final da noite de ontem, começo da madrugada, já por volta da meia-noite, já agora de segunda-feira. E a informação que teve aí um homicídio e trocação de tiro com a polícia acabou sendo aí morto esse agressor, o assassino aí, aqui em Capitão União das Marques. Quem vai esclarecer a informação é o Sidney Hockenbach, Sargento aqui da Polícia Militar. Bom dia, Sargento. Como é que aconteceu essa ocorrência ontem aqui em Capitão União das Marques? Bom dia aos ouvintes da Rádio Interativa. Então, na realidade, a gente não gosta de noticiar esse tipo de ocorrência, né? Mas, infelizmente, a gente acha que não acontece no nosso município, mas a gente tem que estar preparado para atender esse tipo de bronca. E, então, às 11h40 da data de ontem, a equipe recebeu uma ligação de que um senhor estava fazendo de refém uma família na rua Tocantins. A equipe deslocou até o local, juntamente com o João Gustavo, onde passaram a negociar com o mesmo. O mesmo, extremamente transtornado, em estado de agressividade muito alta, e passou a dar um tempo para a polícia resolver a situação dele e trazer a esposa dele em questão de 10 minutos até o local. Os policiais passaram a tentar negociar com ele, que iria vir uma equipe de Cascavel para negociar com ele, que o tempo era muito curto, mas nisso ele já passou para dois minutos. Desses dois minutos, ele passou em 30 segundos, e quando chegou nos 10 segundos, ele começou a numerar até a parte final e acabou efetuando diversos disparos dentro da residência. A equipe da Rotam, que já estava também preparada no local, já na entrada da residência, entrou em confronto com o mesmo, onde o mesmo vem a óbito no local. Muito bem, então, dada a exigência do agressor, a motivação seria um ciúme, uma vontade de que a mulher dele estivesse no local, né? Esse cidadão se presidiu aqui no município de Santa Lúcia, capitão, então ele tinha um histórico de várias ocorrências, né? Porto de arma, violência doméstica, lesões, e ele era muito agressivo, e todas as ocorrências que a polícia atendia dele eram com resistência à prisão. E ele, um certo tempo aí, questão de um ano, ele foi embora para Santa Catarina, e lá, segundo as vítimas, ele passou, ele continuou sendo agressivo. A esposa dele acabou fugindo dele lá em Santa Catarina, ele retornou aqui em capitão, segundo informações, ele chegou na sexta-feira e estava procurando ela aqui na cidade, não conseguia localizar. Nessa noite aí, nesse horário próximo à meia-noite, ele chegou nessa residência onde a filha da ex-esposa dele estava no local que ela é amasiada com o filho do proprietário da residência. Ele passou a exigir que eles trouxessem a esposa dele ou localizassem ela, dessem o endereço onde ela estava, e já vem o conflito da clepe no bolso, amarrou todas as vítimas e, de posse de uma arma de fogo, ameaçavam a criança de dois meses com arma na cabeça, que ali ele ia fazer uma loucura se caso não desse o endereço da ex-esposa dele. Chegou a equipe da polícia, acabou negociando com ele, ele ficou mais transtornado ainda e começou a fazer esses disparos. Então, a equipe não teve outra alternativa, não ser entrar para dentro e tentar resolver a situação. Infelizmente, houve esses feridos e uma morte no local. Infelizmente, foi resultado dos disparos de arma de fogo que ele tinha posse no local. Então, o confronto só foi entre ele e a polícia, mas as vítimas no local foram vítimas deles. Infelizmente, um senhor trabalhador acabou perdendo a vida no local, e mais três pessoas feridas dessa ocorrência. Muito bem. A respeito do estado de saúde e das outras pessoas, um dos familiares que foi alvejado também está em estado grave, né? Como é que foi encaminhado? Eles estão aqui em Capitão, já estão em Cascavel? Esse senhor, proprietário da residência, ele foi encaminhado com vida. A hospital, a equipe do SAMU chegou, a nossa equipe fazendo todos os primeiros socorros, inclusive, essa segunda vítima que está internada em Cascavel está em estado grave. Os policiais fizeram um torniquete muito bem feito, onde rompeu uma veia embaixo do braço, onde ele está em estado grave, também em Cascavel. Mas, infelizmente, aconteceu isso aí. Todos os socorros que nós tentamos prestar no local não foram o suficiente, né? Mas tem três pessoas, três vítimas internadas, um um pouco mais grave, mas o que a gente espera é que todas se salvem dessa ocorrência triste que aconteceu na nossa cidade. Muito bem. Esse estado grave é o filho dele, né? É o filho do senhor. É o filho do senhor. Essa moça também, amasiada desse rapaz, seria o sogro também, a sogra também, todos os adultos que estavam dentro da residência foram atingidos. somente as três crianças que não foram atingidas por disparo de arma de fogo.